E muito boa tarde a você que acompanha o Facebook da Bariri Rádio Clube, já quase boa noite, né? Facebook.com barra Bariri Rádio Clube, também é você que nos ouve através dos 570 AM da Clube. Seja muito bem-vindo. Nós estamos recebendo hoje aqui em nossos estúdios o vereador em Itaju, o Wellington Pegorim, ele que também, além de ser vereador nesse mandato, foi eleito vice-prefeito pra a partir de 2021. O motivo de a gente ter convidado o Wellington pra vir até aqui bater um papo com a gente é justamente sobre uma situação que aconteceu ontem e já aconteceu em outro momento também lá na Câmara Municipal de Itaju. Você que acompanha o nosso Facebook, acompanha os 570 AM, deve se lembrar, nós estivemos na noite da segunda-feira lá em Itaju porque munícipes queriam adentrar ao plenário e acompanhar a sessão de Câmara. Direito deles, que está sendo cerceado pela presidência da Câmara Municipal de Itaju, que de acordo com um ato do mês de abril, está proibindo a presença de público. O problema principal nem é esse. O problema principal é que, diante disso, não há nenhum meio pra que a população possa acompanhar o que está sendo feito dentro da Câmara. Não há transmissão do que acontece lá dentro, ou seja, ninguém consegue ver de forma online ou à distância. Ninguém pode entrar pra poder assistir na parte interna do plenário. E ainda por cima, ninguém pode ficar ali na porta porque o pessoal desligou o sistema de som. Ou seja, são sessões secretas que estão acontecendo. E com decisões, sabe-se lá de que tipo que estão acontecendo na Câmara Municipal. E é por isso que a gente convidou o vereador Aguaelito aqui ontem à noite, no momento em que a gente estava ali acompanhando as pessoas que estavam querendo entrar, pedindo pelo seu direito, passou pela gente e foi o único que teve a coragem de parar ali e bater um papo com a gente rapidinho. E como estava prestes a começar a sessão, a gente deixou ele entrar. E depois a gente acabou marcando com ele hoje pra poder esplanar um pouquinho melhor a situação. Uma situação que vem desde abril. Primeiramente, Wellington, prazer em receber você aqui. Obrigado por aceitar o nosso convite. Boa tarde, Diego. Boa tarde a todos os amigos da clube. Sempre é um prazer estar aqui com vocês. Agradecer também a todos os ouvintes aí. Wellington, vamos lá então. Ontem você viu que a gente estava lá na Câmara Municipal e acompanhou mais uma vez o pedido da população itajuense pra que pudesse entrar na Câmara. E não foi liberado mais uma vez. O que você pensa disso tudo, cara? Olha, Diego, realmente é um absurdo, né? Você vê a população quer acompanhar os trabalhos da Câmara, os projetos de leis que vão ser pautados. E ela não pode entrar na casa dela, a casa do povo. Imagina só, até uma comparação bobinha, né? Você tem uma empresa, você é o patrão. Chega determinado dia, você chega lá, você é impedido de entrar pra alguma pessoa. Ô, peraí, nós políticos somos os empregados. A população é o patrão. O povo é o patrão. Então, a casa do povo está barrada, você não consegue adentrar pra presenciar o que está acontecendo? Não tem outra palavra melhor pra descrever. É um absurdo, é um absurdo. Wellington, o que chamou a atenção também da nossa equipe de reportagem é que não há meios pra que a população possa acompanhar os trabalhos que estão sendo realizados dentro da Câmara. Não dá pra ver por forma online, não dá pra ver por forma presencial, não dá pra ouvir lá de fora porque o pessoal desligou o sistema de som. A impressão que dá é que está acontecendo alguma coisa muito errada lá dentro. Então, a alegação é a questão do coronavírus, né? Que esse ato da mesa, da mesa diretora, foi baixado em março, aí depois teve outro dia de abril, ato número 4. Então, está restringindo a população. Fora isso, não tem a transmissão online. Em 2017, eu fiz uma indicação ao Executivo pra aquisição de equipamentos, pra transmitir online. Às vezes, a pessoa chega do trabalho, ou está ainda no trabalho, está saindo do trabalho, todo mundo hoje em dia tem um celular. A tecnologia está muito presente no nosso meio. Então, ela pega, liga o celular, liga a internet, ela consegue acompanhar. Então, se no momento ela não quer ou não pode ir na sessão, ela acompanha via online. Então, está ficando, infelizmente, tudo escuro. Você pergunta, a população não sabe que está sendo votada. Aí, às vezes, até surge o comentário, ah, votou tal coisa. Gente, não votou tal coisa. Mas por quê? Não está liberado para o público presencial e nem tem transmissão ao vivo. Realmente, a população não fica sabendo. Se não vier perguntar para nós, que estamos lá dentro, ela não vai ficar sabendo. É complicado. Faz praticamente oito meses que a população não tem acesso ao que está sendo discutido ali na Câmara. O decreto, o ato da mesa, você pode pegar aqui a cópia que o Wellington trouxe aqui. O ato da mesa é do dia 27 de abril. É o ato número 4, barra 2020. E aqui, olha, no primeiro artigo, o presidente da Câmara resolve, está escrito aqui, fica suspenso, a partir dessa data, por prazo indeterminado, a presença de público nas sessões ordinárias e extraordinárias da Câmara Municipal de Itajú. Vale lembrar que lá em abril, quando foi feito esse ato aqui da mesa, havia muitas incertezas com relação ao coronavírus. Nós estávamos numa curva ascendente de contaminação, não só aqui na nossa região, mas em todo o Estado, Brasil e mundo. A situação hoje do Brasil e do mundo é diferente. A pandemia continua, mas a curva, ela é descendente, aparentemente. Descendente. Ou seja, tanto é que o Plano São Paulo, que é o plano que obrigou alguns estabelecimentos comerciais a fecharem as portas, está mais brando agora e está na fase amarela. O que significa que os comércios podem abrir, respeitando algumas restrições, é claro. E isso não se aplica à Câmara Municipal. De duas, uma, a impressão que a gente tem, Wellington, ou o presidente está por fora do que está acontecendo no mundo, ou Itajú está uma pandemia gigantesca que ninguém pode entrar na Câmara, que lá é o ninho do Covid. Dá a impressão que Itajú é um local paralelo da região, do Estado e do Brasil. Porque, como pode uma, a população querer estar lá, e aí criou-se um grupo apartidário. Tanto é que, em conversa com uma pessoa desse grupo, ela me falou, olha, Wellington, não tem nenhum político nesse grupo, tem de todas as ideologias políticas aqui, justamente para não ter uma definição partidária, para a pessoa não pender para algum lado. Então, essa população, realmente, são os munícipes itajuenses que querem ver a sessão. E não podem, por causa dessa questão do coronavírus. Veja bem, lá em abril, o pessoal tinha um certo, estava amedrontado, essa questão era mais recente, mas hoje, gente, estamos em dezembro, já a curva, o plano de São Paulo já mudou totalmente. Revoga essa questão do ato da mesa, revoga, permite que a população possa presenciar a sessão, possa saber o que está sendo votado, o que está sendo apreciado nas sessões. Bom, na última sessão, teve vereador que, ali fora, acabou afirmando que esse grupo era fogo de palha e que eles estavam decidindo somente agora. Por que somente agora que o povo resolveu ir até a Câmara? Você acha também, Wellington, que tem período para o povo ir na Câmara? Imagina, o povo é livre, ele vai à Câmara a hora que ele quiser, quando ele quiser. E a gente tem que ter meios de facilitar a vida do munícipe. Então, se ele não pode, no dia presencialmente, por algum motivo de saúde, porque não quer, ah, estou em casa, estou cansado do trabalho, pega o celular, você consegue acompanhar a sessão tranquilamente. Transparência, é isso que a gente cobra, transparência nas sessões camaradas de Itajú. Bom, segundo o previsto, é provável que a Câmara de Itajú ainda tenha mais duas sessões extraordinárias. A primeira delas na quarta, devido ao não término da sessão na segunda-feira, por questões de um vereador que acabou passando mal lá durante a sessão, e uma outra sessão extraordinária. Ou seja, tem mais duas e dá tempo de revogar esse ato e ter o público presente na Câmara, né, Wellington? Então, você vai pressionar o presidente para que isso possa acontecer? Com certeza, vou cobrar ele. Eu falo, ô, presidente, dá uma ligadinha para a Câmara de Bariri, para a Câmara de Bitinga, vê como que eles fizeram, por que está tendo público na Câmara de Bariri e Itajú não. Então, a gente vai ficar no pé sim, a gente quer a população lá, independentemente se só resta duas sessões, mas a gente quer que o povo esteja presente nessas duas sessões. E a partir do ano que vem, tomara a Deus que tenha transmissão ao vivo, que o povo possa acompanhar pelo aplicativo, por... Enfim, até, Diego, eu fiz uma indicação também, quem me falou dessa parte foi o Marcelo, que ele é contador da Câmara de Bariri. Tem um site da Câmara que é aquela Interleges, que é uma plataforma totalmente gratuita, que é do Senado. Fiz essa indicação para implementar em Itajú, não foi aceita. Numa dessa, se economizando com o suporte ali mensal do site da Câmara, você pode contratar uma pessoa para fazer uma transmissão. O que não é um tripé, um celular, colocou lá, dá um play, pronto. Uma transmissão ao vivo via Facebook e outro aplicativo, tranquilo. Mas falta querer, basta vontade. É isso que eu falo. Vale ressaltar que o vereador de Itajú ganha um pouquinho mais de 2.000, 2.500 quase, né, o vereador. É o valor do salário do vereador em Itajú hoje. E essa transparência não é dada, né. A transparência que é ponto principal para o poder público e para os políticos em si, isso não é dado, não é oferecido, não é ofertado à população. Será que a população vai estar de novo nessas próximas sessões, Wellington? Com certeza. O pessoal está se mobilizando bastante. E toda vez que eu chego, eu tenho uma quantidade boa de pessoas, bastante pessoas que querem assistir. Na sessão que teve a última, teve a chuva, diminuiu um pouco, mas na primeira sessão após as eleições, tinha muita gente, tinha mais de 50 pessoas lá. Fiquei realmente feliz, a população se movimentando, querendo assistir. E não tem essa, ah, por que não se movimentou antes? Não importa. Tinha pessoas que iam também acompanhar as sessões. Se criou esse grupo apartidário, ótimo, não tem um período para iniciar coisa boa. O período é agora. Então, eu fico muito feliz com essa criação desse grupo, o pessoal querendo assistir as sessões. Fico um pouco triste que ano que vem não vou estar na Câmara, mas tudo bem, vou estar exercendo a minha função no Executivo. Também estarei acompanhando todas as sessões, tudo que a gente vai pautar de projetos, enfim, as indicações dos vereadores para o bem de Itajú. Bom, você bem ressaltou, né, Wellington? No ano que vem você vai estar no Executivo como vice-prefeito. O que você espera da Câmara a partir de 2021? Câmara que teve uma renovação de 66%. Dois não concorreram, você e mais um, e os outros quatro acabaram perdendo. Outros três foram reeleitos, mas quatro perderam a eleição. O que você espera da próxima legislatura? Eu espero uma Câmara mais atuante, com os vereadores mais mobilizados, buscando informações, indicando para nós propostas, projetos de lei, requerimentos, o que eles, toda a transparência possível. Então, essa movimentação, essa renovação, essa oxigenação na Câmara foi muito importante, porque é um pessoal novo, pessoal que está engajado e que, com certeza, irá fazer um bom trabalho em prol da população itajúense. Wellington, obrigado pela sua participação aqui com a gente. Se você quiser acrescentar mais alguma informação, fique à vontade. E fica também o nosso pedido, para que você possa interceder junto à presidência da Casa, para que nas próximas sessões, que ainda acontecem neste ano, sob a presidência do vereador Silas, enfermeiro, ela possa ter a liberação de entrada da população. Dá tempo ainda, não dá para falar que foi pego de sopetão. Iremos cobrá-lo e agradeço, Diego, sempre é um prazer estar aqui na clube e sempre que vocês precisarem da gente, de alguma informação, algum contato, estaremos sempre presentes com toda a clareza possível para abordar qualquer assunto aí da população e do município de Itajú. É isso, gente. Povo instruído, povo inteligente, jamais é enganado. E o que a gente quer é que a população tenha direito, o seu direito garantido, que é o direito ao acesso à informação. E isso está sendo cerceado, e isso é inadmissível. Então, está aqui o Wellington, que é um dos vereadores da Câmara de Itajú, manifestando o seu posicionamento com relação a isso, é contra essa medida absurda, essa medida esdrúxula, que existe ainda na Câmara de Itajú, e a gente espera que o presidente tenha noção disso e revogue o quanto antes, pelo menos para que essas duas próximas sessões que estão programadas aí, possam acontecer com a presença do público lá de Itajú. Obrigado mais uma vez, Abonito, pela participação. E a você que ouviu pelos 570M, o nosso muito obrigado. Dentro de instantes, essa transmissão vai estar disponível na íntegra, na linha do tempo do nosso Facebook. E até a próxima. Valeu. Obrigado. Obrigado.